Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Pelo espectador acompanha imagens do nosso Motulink, imagens de Mediouro Muro, em que uma empresa israelense está fazendo a demonstração de um aparelho que pode encontrar, localizar pessoas debaixo de escombros e também debaixo de terras, barreiras. Enfim, é um equipamento que está sendo realizada essa demonstração para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo a fim de adquirir ou não esse equipamento. Mediouro Muro, na escuta. Na escuta, Marconi. Mediouro Muro, traga maiores informações a respeito dessa demonstração. Afirmativo, Marconi. Essa empresa, essas pessoas que aqui estão são de Israel. existe um tradutor e o equipamento que eles vão fazer a demonstração tem como objetivo encontrar, como você colocou a princípio, pessoas que ficaram presas em escombros de edificações, de prédios e de residências, como também pessoas que foram pegas por uma avalanche, um deslizamento de terra e estão impossibilitadas de sair por meios próprios. Devido a essa dificuldade, esse equipamento pode ler, fazer uma varredura em torno de 10 metros de distância e 10 metros de profundidade, no momento mais crítico, e assim ver se existe algum ser vivo, debaixo ou dentro dos escombros. Se essa pessoa puder se movimentar, o equipamento capta o movimento. Se essa vítima, sendo um animal, até mesmo um ser humano, se movimentar, ele capta o movimento. E se o mesmo estiver preso, sendo impossibilitado de fazer qualquer tipo de movimento, emissão de algum sinal, a máquina consegue detectar a respiração do mesmo. Então é um equipamento interessante e que a defesa civil do município aqui de Friburgo, juntamente com o corpo de bombeiros e com a polícia militar, vai acompanhar a demonstração do mesmo. Agora, Mijolo Muro, é importante explicitar ao telespectador da Nova TV, é apenas uma demonstração. A prefeitura ainda não adquiriu esse equipamento. Afirmativo, Marconi, é a primeira vez que um equipamento dessa natureza vem ao Brasil e é a primeira vez que ele é demonstrado aqui em Nova Friburgo. A primeira demonstração aconteceu no Rio de Janeiro, na capital, e hoje está sendo demonstrado pela segunda vez dentro do estado, só que em Nova Friburgo. Mijolo Muro, qual é o valor desse equipamento? Bom, Marconi, os números são astronômicos. de cerca de 45 a 60 mil dólares. Praticamente 100 mil reais. É, próximo, né? Algo próximo. Bom dia. O telespectador, então, acompanha essa demonstração realizada em Corrego Dantas, várias autoridades no local. E Jolo Muro, qual foi a sua impressão em relação à demonstração desse equipamento? Bom, Marconi, a título de curiosidade, de ensinamento, é bem-vinda, é proveitosa, mas dentro da realidade do nosso município, eu acho que ela é nula no que diz respeito à aquisição de equipamento como esse. Essa é a minha opinião como fiburguense e como pessoa leiga. O que nós precisamos, todos nós sabemos, é de investimentos na área de contenção de costas, na questão dos rios, a dragagem dos rios, estudos. Eu conversei até com uma pessoa que é bastante conhecedora de toda essa situação no que diz respeito aos efeitos naturais, que é o secretário de meio ambiente, o senhor Eduardo De Vries. E ele colocou uma situação bem parecida, ou seja, precisamos de mapas, precisamos de serviços que demonstrem, né, o volume de chuvas, enfim, que vão cair em determinada área. E esses, sim, são os investimentos que nós precisamos, além das proteções, né, das nossas encostas, também da fiscalização das construções, tanto a nível de empresas como a nível de pessoas comuns que querem construir a sua casa. Esse, sim, é o tipo de investimento que nós precisamos. Mas a título de ensinamento, de aprendizado, é importante saber que exige um equipamento desse. Nós sabemos que a população hoje precisa muito de atenção e de obras. É, Mediolo Mouros, se eu estivesse representando o município de Nova Friburgo, nessa hipótese, buscaria através do consulado, da embaixada, enfim, os representantes de Israel e Nova Friburgo, de repente, uma doação desse equipamento para a nossa cidade, que é bem-vindo. Agora, eu investi 100 mil reais no equipamento desse, sem falar manutenção, sem falar de uma pessoa especializada, eu não sei se seria, de fato, proveitoso e funcional. Por quê? O que, de fato, vai resolver o problema das pessoas não ficarem debaixo da terra, são construções de casas fora de área de risco, é fazer as contenções nos lugares devidos, enfim, praticar políticas, de fato, preventivas. Depois que está debaixo da terra, muito pouco há que se fazer. É lógico que tem que se buscar todos os mecanismos, mas nós temos sim que evitar que o ser humano, que o morador, que o friburguense, fique debaixo da terra. E nisso, só fazendo de Jolo Muro obras preventivas, obras palpáveis, obras tangíveis do que tange a contenção e realização de casas populares a fim de retirar a população da área de risco. É, realmente, Marconi, essa deve ser, sim, a base de uma sociedade renovada depois de toda essa tragédia. Construções seguras, investimentos em atitudes que realmente vão mudar para todos. Essa questão, nós sabemos que o ser humano não tem, a vida de um ser humano, o bem-estar de um ser humano não tem preço, mas para que isso seja realmente levado a sério, a fiscalização das construções, as autorizações para se construir ou para se regra em uma empresa ou até mesmo um muro de contenção de um loteamento deve ter, sim, a fiscalização do poder público permanente. Isso, sim. E essas pessoas que foram vitimadas da tragédia em nosso município, Marconi, que precisam de casas, que precisam receber os seus imóveis, a indenização dos seus imóveis que sejam tratados de fincaria com respeito. Agora, na questão do equipamento, ele é, sim, interessante, é claro que ele tem o seu valor, ele é importante, mas eu acredito que não tem a ver com a nossa realidade. É, Mediano Mouros, se for uma doação, é bem-vinda, né? A gente aguarda que o governo possa entrar em contato com o governo Jair Lense, já que vieram aqui fazer essa demonstração, vamos ter uma doação de equipamento desse que com certeza vai ajudar. Agora, o valor de 100 mil reais, eu não sei se ele teria essa eficácia no momento de chegar no local, se realmente dá tempo de localizar, em relação às condições climáticas, enfim. Na verdade, deve ser feita, sim, políticas sérias a fim de retirar a população da área de risco para que ela não acabe debaixo de uma barreira ou debaixo de escombros de uma residência provocado por deslizamento. Essa, sim, é a atitude que a gente espera. De qualquer forma, nosso editor gráfico, Samuel Oliveira, vai colocar, Mediano Mouros, algumas imagens de como funciona esse equipamento. Afirmativo, Barconi. Barconi. O telespectador, então, acompanhou essa demonstração e também, através da edição gráfica da Nova TV, o Samuel Oliveira, nosso editor gráfico, demonstrou um vídeo de como funciona esse equipamento. Mediano Mouros, coloque agora o secretário de meio ambiente, doutor Eduardo Devris, para que ele possa falar a respeito desse equipamento, o que ele achou. Afirmativo, Marconi. Eles têm que planejar bem a cidade, enfim, fazer um planejamento e ir cumprindo as metas, subindo degrau a degrau, fazer a parte do sistema de alarme, de cheias, de controle, buscar tecnologias, comprar mapas, enfim, esses mapas a radar, que foi o levantamento feito por radar, ou por satélite, ou até mesmo oriundo de uma imagem do satélite que transforma e busca, aponta, a geomorfologia, que é a altura de árvores, do solo, a parte de hidrologia, a parte hidráulica dos rios. A Nova TV está sempre presente nos eventos. Eu gostaria de parabenizar toda a sua diretoria, todos os seus funcionários, marqueiros, fones, enfim, toda a família Nova TV. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. O secretário ouviu, então, a opinião do secretário de meio ambiente, Eduardo De Vries, homem experimentado, conhecedor de nossa realidade. Leandro Moro, coloque na escuta agora, alguns moradores para que eles possam falar do que eles acharam sobre essa demonstração. Afirmativo, Marconi. Meu nome é Amélia, rua Alexandre Baquini, o local que eu moro, que eu morava, fazia que nem o que eu morava, né, 416, hoje eu estou residindo somente para fazer meus doces, para a minha sobrevivência com meu marido, que eu tenho 54 anos, quer dizer, o que eu vou fazer agora? Eu tinha uma vida toda estruturada, quatro casas de aluguel, os filhos, graças a Deus, eu não perdi ninguém da minha família, mas perdi 46 amigos só aqui dentro do quarto lugar. Puxa, dava, que teve aqui, os pessoal daqui mesmo, eu fiquei dois meses, eu e meu marido, a gente ficamos pretos de ajudar o bombeiro, porque a gente sabia o local deles, agora tem pessoas aqui sumidas, mas quem desapareceu já foi embora na água, não, aqui não tem, então agora esse negócio de esquecer máquinas para, caríssima, para encontrar ossos de pessoas, eu acho que isso aí é um dinheiro que eles deviam de empatar nas casas ou pagar as pessoas para sair, pagar um dinheiro, uma coisa assim de valor, o que vale a casa nossa. A gente tem uma opinião, é triste o que aconteceu, mas quem morreu acabou, vai procurar, agora para quê? Vai resolver o quê? porque a gente precisa resolver o nosso problema aqui, já que estão querendo tirar nós daqui, pagar o justo da nossa casa, arrumar o local certo para a gente ficar e fazer aqui, na necessidade, estar aqui, para o povo todo aqui, agora quem já foi, se fazer. O espectador ouviu os moradores, também uma autoridade do poder público, que explanou a respeito da demonstração desse aparelho que localiza pessoas debaixo de escombros. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-958, anote lá seu site www.novatvfriburgo.com.br Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto